Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Feibaldon. Acho que já faz um ano que eu gravei a... não lembro se foi a demo ou se foi o Early Access que me foi concedido do jogo, mas tudo bem. O que importa é que está saindo hoje, exatamente neste mesmo horário que eu estou publicando este vídeo, está disponível na Steam já a versão 1.0 do jogo, que é essa que eu vou começar aqui a mostrar para vocês. Eu pretendo terminar o jogo até o final, não é um jogo muito longo até onde eu me lembro, não sei como é que está agora na versão 1.0. Eu joguei um pouquinho aqui por fora, mas se você tem alguma dúvida a respeito do iniciozinho do jogo e tal, essas coisas, mais informações sobre ele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu já tenho uma sériezinha dele, acho que de 4 episódios, quando lançou o Early Access dele, que não tinha muita coisa liberada, mas parece que agora está tudo liberado, tem novas mecânicas e tal. Vamos tentar destrinchar isso nessa minissérie que vai rolar aqui. E para isso vamos começar um novo jogo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist anterior, que eu joguei ele, que aí quem quiser se inteirar um pouquinho mais do inicio do jogo, aparentemente não mudou muita coisa. Só aqui, né? Aqui já temos dificuldades diferentes do jogo, tem alguns debuffs ali conforme você muda a dificuldade, dificuldade cruel, desafiador, mas nós vamos no clássico, no modo padrão e temos aqui o modo criativo. Vou deixar o tutorial ativo, que a gente recebe algumas recompensas e aí vocês vão entendendo as mecânicas básicas do jogo. Aqui você pode escolher o território onde você quer começar. Eu ainda não sei muito bem se essa mecânica de território já está devidamente instalada no jogo, mas acredito que depois vai fazer muita diferença. Mas talvez começar com um local onde tem florestas densas e com acesso ao oceano não seja uma má ideia, tá? Estou falando aqui de achismo mesmo. Eu serei a Alteza, o meu nome é Marcelo, é claro, né? E o nome do nosso reino é o nosso reino estratégico. Ih! Então o reino estratégia, pronto. Não deixou eu colocar inteiro, eu coloco macetosamente ali. Aqui pode editar o brasão, né? Tem várias opções aqui para editar o nosso brasãozinho. Vamos colocar isso aqui. Redondinho, pronto. Confirma. A cor eu não gostei muito não. Vou voltar lá, aqui vermelho ou branco. O branco acho que é mais legal. Dá para editar de várias maneiras, mas é só visual, né? Ok? Iniciar. Eu vou pular aqui o tutorial, tá? Porque... Não é no tutorial, tá? É uma breve apresentação do jogo que é a mesma história, tá? Não mudou da versão anterior. E bora para o jogo de uma vez que eu quero ver quais são essas novidades que nós temos aí. Algumas eu já andei bisbilhotando aqui. Eu já vi que agora as ruas deixam os fabulinhos mais rápido, né? Para quem não sabe, os fabulinhos é o nome dos villagers, né? Dos cidadãos que moram aí na nossa cidade. E essa minissériezinha aqui nossa eu pretendo ter um pace um pouco mais tranquilo do que eu fiz no Early Access, né? No Early Access eu queria mostrar logo de uma vez tudo o que tinha. Mas como eu estou lançando esse vídeo juntamente com a disponibilidade para dar 1.0 na Steam, né? Já fica aí jogando na manhinha e quem quiser ir acompanhando, pode ir acompanhando. Então vamos lá. Temos aqui um mini tutorial aqui da câmera aqui para liberar, certo? Ali algumas movimentações de câmera. Avançar, voltar, girar a câmera. Beleza? Aí podemos coletar 10 de ouro aqui, nossa recompensa. Aí temos mais um tutorialzinho antes de liberar as coisas. Construa 5 estradas de cascalho e construa uma cabana dos operários e designe um operário. Então vamos lá. Menu de construção. Temos aqui a estrada. Estrada de cascalho custa 2 cada um. Precisa de 5, então 1, 2, 3, 4, 5. Clicou, clicou de novo. Libera 5, certo? Uma cabana dos operários, que é essa aqui no caso. Já vamos colocar ela do lado de cá. Beleza? Aí eu tenho que designar um operário para ela, certo? Qual que é a função da cabana dos operários? Constrói edifícios desde que o material necessário esteja disponível. Tem 200 de vida, administrado por trabalhadores. Aí eu venho aqui e coloco um trabalhador, ó. Pimba! Certo? Finalizamos mais uma tarefa. Próximo objetivo. Construindo um lar. Construa um cafofo. Construa duas anexações do cafofo dentro do jardim, né? Do novo jardim. Eu vou explicar já. E designe um líder do lar. O cafofo, ele encontra-se aqui na parte de básico aqui, ó. Criou, clicou no cafofo. Vamos colocar ele aqui. Isso aqui é o nosso suprimento inicial, né? Das nossas coisas iniciais aqui, ó. Tá? Clicou no cafofo, pôs para construir. Ele dá para você a opção aqui, ó. De fundação do cafofo. Que seria o jardim dele. Então, tem que ter no mínimo três de tamanho, ó. Tá? Então, soltou aqui. Certo? Olha lá. Total, ó. No mínimo três, mas pode chegar a ter cinco. Tá marcada aqui para vocês aqui. Aí ele te dá a opção de randomizar, né? Ou de você escolher o que você quer construir. Eu vou tirar o randomizar. Certo? Porque eu quero escolher o que vai ser construído. Porque faz diferença. Você escolheu o que vai ser construído. Cada um desses aqui, ó. Tem um buff diferente. Então, por exemplo, o varal, a casinha do cachorro e o banheiro. Eles dão mais três de desejabilidade. Que seria o interesse dos fabulinhos pela área. E aqui, a estufa pequena, a colmeia, a macieira e o galinheiro pequeno. Eles produzem comida que é para os próprios fabulinhos da casa comerem. Tá? Então, eu vou optar por aumentar a desejabilidade. Peraí. Deixa eu cancelar aqui tudo isso. Pronto. Aí vamos colocar aqui um varal. Certo? E vamos colocar uma casinha do cachorro. Perfeito. Agora é só clicar em construir. Certo? Ali eu designei a área. Agora sim o construtor vai vir construir. Eu posso até chegar aqui e colocar mais um se eu quiser. Certo? Para que servem as casas, Marcelo? As casas, elas aumentam o máximo de pessoas que podem morar na sua... No seu reino. Isso aqui é o nosso reino. Então, aqui atualmente, eu tenho os quatro de zero. Então, eu tenho um espaço para zero pessoas morarem. Por isso que eu tenho que construir as casas. Para ir aumentando o espaço de casas para colocar. Então, para finalizar essas tarefas aqui, ele está mandando eu colocar um cafofo. Fazer duas anexações. Que foi o varal e a casinha do cachorro que eu coloquei. E depois designar os fabulinhos ao lar. Eu já vou adiantar aqui. Já colocando mais um cafofo virado para baixo aqui. Certo? E vamos esticar ele para cá. Dessa forma. E aqui, nós vamos construir mais um varal e um banheiro. Para aumentar a desejabilidade da área onde eles estão morando. Pode construir. Eu não sei se é melhor fazer a própria alimentação. Tal tipo de informação, eu não vou saber passar. Mas, a princípio, eu quero aumentar a desejabilidade. Porque agora tem mecânicas envolvendo diretamente isso. Só construir. As cidades, quando eu apresentei... As cidades, desculpa. As ruas, quando eu apresentei o jogo da outra vez. Elas não faziam diferença. Então, eu construí as casas tudo amontoado uma na outra. Sem me preocupar com estética nem nada. Porque não fazia diferença. Mas agora as ruas aumentam a velocidade. Olha lá. Fabulinhos andam mais rápido em estradas e tentam priorizar andar por elas. Esse tipo de estrada é perfeito para áreas rurais e industriais. Então, agora faz diferença. Só que você tem que pagar pela estrada. Não é de graça. Então, aqui a gente puxa até aqui. Certo? E vamos puxar mais uma rua daqui para cá. Vamos fazer uma rua central aqui. Dessa forma. Tá? Aí, aqui nós vamos puxar já uma rua para cá. Cuidado que gasta dinheiro, viu? Não é nem uma boa ideia não ficar gastando dinheiro dessa forma aqui no início. Terminou? Pode coletar. Certo? Aí, ó. O próximo objetivo. Preparações para as visitas. Eu estou fazendo primeiro esses tutorialzinhos, tá? Que é para apresentar a HUD depois. Preparações para as visitas. Construa um poço. Termine de construir dois cafofos. Já foi. E dê as boas-vindas aos novos fabulinhos. Então, só falta o poço agora. Liberou aqui, ó. Poço básico, ó. Ele tem uma área de atuação. Nós vamos colocar ele mais ou menos aqui. Aqui, que aí todas as casas que eu construí vão ter acesso a este poço. Acho que eu vou pôr aqui, na verdade. Porque eu vou pôr casas ali do outro lado, né? Ou eu ponho o poço aqui. Acho que eu vou pôr o poço aqui. Não. Vou pôr aqui mesmo. Assim. E aí eles já vão lá construir o poço. E vamos continuar colocando cafofos aqui para aumentar o máximo de pessoas que podem... É, são três pessoas por cafofo, né? Acho que eu falei duas, mas são três. Então, a gente já cabe seis pessoas e temos um total de quatro. Então, eu vou colocar mais uma casa aqui, na verdade. Vou deixar esse meio livre, talvez. Porque aí a gente pode pôr decorações. Colocar aqui. Tá vendo? Ele vai mostrando a desejabilidade do local. Conforme você vai construindo. E aí eu quero colocar aqui um varal e outra casinha do cachorro. Construir. E o dinheiro vai indo. Ó, terminou o poço. Pá, pá, pá. Agora, dê boas-vindas aos novos fabulinhos. O que é isso aqui, ó? Aguarde pela chegada dos primeiros recém-chegados. Passe o cursor sobre o ícone da população na parte superior da tela. Para ver quantos dias faltam até a chegada dos próximos recém-chegados. Então, se a gente passar o mouse aqui... Ah, já chegou. Só porque eu ia passar o mouse lá para mostrar. Certo? Chegou mais duas pessoas. Dê as boas-vindas. Só receber. Ó, aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui em cima da população. Ele mostra para a gente a quantidade de população que tem. O tipo da população. Quantos estão empregados e desempregados. O exército. Que não tinha quando eu joguei da outra vez. E próximos recém-chegados chegam em oito dias. Então, você pode ficar sempre de olho aqui para saber quando chegam os próximos, tá? O macete de manter sempre casas disponíveis para novos fabulinhos chegarem. Ainda eu mantenho, tá? Eu continuo dando essa dica. Porque quanto mais gente você colocar para dentro da sua cidade, mais rápido você vai conseguir crescer e liberar novas mecânicas. Tá? Se você ficar deixando passar essas oportunidades de receber novos fabulinhos, demora muito o crescimento. E o jogo, ele é um pouco lento se você não se atentar a isso. Certo? Então, vamos lá. Coletar aqui, ó. Já foi. Agora, ele está pedindo para eu construir uma fazenda. Então, vamos colocar a fazenda mais nessa parte aqui de baixo, ó. Dentro da área da fazenda, nós precisamos de 30 plantações de vegetais e um fazendeiro. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui embaixo aqui, produção de comida. Certo? Uma fazendola aqui. Vamos virar ela para cima. É, aí a parte de coletar madeira eu coloco aqui do outro lado. Vamos pôr essa fazenda aqui, ó. Dessa forma. Certo? O mesmo esquema. Tá? Toda vez que você coloca uma construção que tem anexação, você tem que vir aqui e clicar o que você quer plantar. Então, agora a gente tem várias opções de plantio. Do meu ponto de vista, todos fazem a mesma coisa. Tá? A princípio, todos faziam a mesma coisa aqui. Antes era só abóbora que podia plantar. Mas agora tem beterraba, tem couve-flor, tem cenoura e tem repolho. Todos demoram de 14 a 16 dias. Não entendi muito bem o porquê de ter plantações diferentes se todas têm o mesmo tempo. O tipo de solo também aparentemente não influencia em nada. Então, esse tipo de mecânica não tem implementada no jogo. Então, a gente precisa colocar 30 desse aqui, ó. Então, aqui já deu... Total de... Vamos colocar aqui, eu vejo quantos faltam depois, ó. Peraí, não. Na verdade, vamos pôr aqui. Aí, é que ele tem que transformar tudo em uma plantação só, né? É que eles sempre entregam na parte da frente, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó. Eu acho que ele divide sim, tá? Sai do modo de edição. Vamos colocar de novo aqui, peraí. Calma aí, gente, que eu também tô aprendendo ainda. Eu acho que a gente pode colocar aqui assim. 2, 4, 6, 8, 10. E aí, mais 10 aqui seria 20, né? Eu não posso nunca colocar na frente da fazenda aqui, ó. A construção... A horta. Vamos colocar aqui assim, então, ó. 20, 22. Vamos puxar pra cá, ó. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Construir. Limba. Olha lá, ó. Já finalizei aqui, 30 construções. Vamos puxar essa estradinha pra cá e pra cá. Sem problema. Certo? Vamos dar uma aceleradinha no jogo? Porque, como eu falei pra vocês, ele é bem lento, né? Enquanto eles vão construindo ali... É... Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Já tem espaço pra 9 pessoas. Então, os próximos que chegam... Ah, já chegou. Pode dar as boas-vindas. Então, eu consigo pôr só mais um pra dentro. Então, vamos construir mais uma casa. Tá? O meu estoque inicial tá aqui, tá? A carroça de materiais. Então, tudo que eu tenho de material tá aqui ainda, tá? Depois, isso aqui vai sumir. Então, vamos construir... Mais um cafofo. Pra já esperar mais gente. E vamos colocar ele virado pra cima aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar mais um pra cima, na verdade. Vou pôr aqui. Que eu quero deixar essa área do meio aqui livre. Já, já vocês vão entender. Vou colocar ele aqui assim, ó. O posto tá pegando até onde? Um varal aqui. E uma casinha do cachorro construído. Parece que alguns recebidos estão chegando em breve. Mas não temos casa disponível. Ele tá vendo? Ele já tá ajudando, ó. Já tá avisando já pra gente. E aí, provavelmente, eu vou até fazer mais uma aqui, ó. Dessa forma. Varal e um banheiro. Construir. Construiu aqui, ó. Fazenda construída. Aí, eu tenho que colocar um fazendeiro agora pra dentro, ó. Pimba. Fazendeiro adicionado. Aí, já posso coletar mais 30 de ouro. Construção de um cafofo finalizado. Outro cafofo finalizado. Vamos passar a rua aqui. O posto vai até onde? Ah, certinho, deu. Final das contas. Deu bom. Vou passar essa rua aqui agora. Até aqui, né? O posto vai até onde? Ah, ele pega até lá em cima. Ah, mas tudo bem. Eu passo essa rua aqui. Vou deixar até aqui por enquanto. Certo. Aí, agora ele tá falando pra coletar 200 de imposto. Tá. Isso aqui não tem gente. Isso aqui é deixando o tempo passar. Chegou mais dois fabulinhos. Sejam bem-vindos. Tá vendo, ó. Como é importante você trazer os caras pra dentro da cidade? Aí, eu alcancei um marco agora. Minha nossa, já conseguimos encontrar tantos fabulinhos corajosos o suficiente para confiar em suas vidas a nós que já podemos nos chamar de aldeia. De agora em diante, sua família esperará pagamentos recorrentes de zero moedas ao fundo familiar. Isso aqui vai aumentando com o tempo, pá. Então, você recebeu 50 moedas, aí liberou pra gente a estalagem, liberou acampamento de pedra, produtor de carvão e celeiro. E o seu agricultor, tá? O produtor de carvão, ele não fazia nada, se eu não me engano, na outra versão que eu joguei. Você podia fazer carvão, mas não servia pra absolutamente nada. Vou dar a diminuída na velocidade aqui agora. Certo? Porque liberou várias coisas novas. E o imposto tá sendo coletado. Ele tá falando ali, ó. Vamos pro próximo objetivo, ó. Acampamento do lenhador. Então, vamos aqui embaixo aqui. Área de produção. Aqui, ó. Produção de recursos, ó. Acampamento do lenhador. E junto com o acampamento do lenhador, agora a gente tem uma anexação pra ele. Deixa eu virar ele pra cá. É, vou colocar ele aqui, ó. Certo? Que aí ele vai pegar essas árvores todas aqui. Essa é a área que ele vai atrás de árvores, tá? E aí, junto com ele, temos uma anexação, tá? Que é o silvicultor. Replanta árvores na área. Então, toda essa área aqui ele vai replantar. Certo? Não é obrigatório pôr aqui no começo, mas eu vou colocar, tá? Vou colocar o silvicultor aqui, ó. Ele pode anexar. Tá vendo? Tem que sempre ser colado com a... Onde pega a madeira. Construir. E aí, vamos puxar essa rua pra cá, certo? Silvicultor. E acampamento do lenhador, né? E designe um lenhador assim que estiver construído. Eu não posso designar antes. Deveria dar pra designar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Enquanto eles vão fazendo isso daí, liberou pra gente também o acampamento de pedra. Certo? E aí você pode ver que essas construções, alguma dessas construções, elas diminuem a desejabilidade da área. Que é o que tá acontecendo aqui agora com o acampamento de pedra, tá vendo? Olha, diminui a desejabilidade em menos 5. Se a gente clicar aqui embaixo aqui, alternar menu de exibição, você tem algumas funções aqui, ó. Visão de desejabilidade, ó. E a visão populacional, ó. Então, temos uma casa vazia, uma casa com uma pessoa, certo? E na visão de desejabilidade, ó. Tá vendo, ó. Tá meio que neutro, né? Tá vendo? Não tem nenhuma área que tá com problema e também não tem nenhuma... Aqui é a desejabilidade de cafofo, né? Aqui é a desejabilidade de cidade, ó. Então, a cidade não quer ficar perto dos cafofos, ó. Tá vendo? A área aqui tá toda vermelha pra construir uma cidade, certo? Mas a área de cafofos, ó. Tá tranquilo. Pode liberar. Construiu aqui. Vamos designar um trabalhador. Pimba. E aí terminou mais uma tarefa e eu continuo coletando impostos. Ó, já coletei 85, tá? Só colocar o mousezinho aqui em cima aqui e o jogo é bem explicativo, tá? Tem muita informação dentro do próprio jogo. Não precisa se preocupar. Tem bastante coisa, detalhezinho que você consegue ver dentro do próprio jogo. Ó, cada fabulinho alojado precisa pagar impostos. Passe o cursor sobre o ícone de moeda na parte superior da tela para ver quanto será o próximo pagamento. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Não precisa nem passar o mouse, porque ele fica mostrando o tempo inteiro ali que a renda vai ser de 27 e ela chega nos próximos dois dias, ó. Então, eu tô cobrando 40 de imposto, certo? Temos zero de militar sendo pago. A manutenção tá custando menos 13. Isso dá uma renda pra gente de 27 toda vez que é cobrado o imposto. Acho que é por mês, né? Acho que é por mês. Ó, nasceu aqui e aí vai começar a colheita. Tá, e nós precisamos de um lugar pra armazenar essa comida pro inverno, né? Tem que ter comida armazenada pro inverno, porque no inverno as hortas, tanto as hortas das casas, tá? Quanto as hortas das fazendas não funcionam. Já começou a coletar, já. É bom que a gente tenha até uma ideia de quantos precisa pra coletar tudo, né? Porque eu não sei quantos dá conta de uma plantação com 30 de tamanho. E agora entramos na mecânica nova do jogo, que são as decorações. Na verdade não é nova, já tinha, né? As decorações, só que elas não surtiam efeito, né? Mas agora elas surtem efeito no jogo. Então, se a gente ver aqui no menu de construção, na parte aqui de decorações, deixa eu fechar isso aqui, pronto. Na parte aqui de decorações, você tem diversas decorações, tá vendo? E cada uma delas adiciona beleza ali à área. Algumas não pagam nada pra ser construído, e outras pagam alguma coisa, mas não adiciona beleza. Tem vários tipos de construção, e algumas são liberadas conforme você vai explorando o mapa. Deixa eu tirar isso aqui daqui. E algumas você vai, conforme você vai explorando o mapa, vai liberando aqui novas decorações. Então ele tá falando pra gente colocar três decorações diferentes. Então vamos colocar essa aqui, adiciona beleza à área. Então eu posso pôr essa árvore aqui no meio, tá vendo? Vai pegar todos esses cafofos aqui. Então vamos colocar uma aqui. Só que ele pediu pra colocar três. Então eu vou aproveitar essa área central aqui que eu tô deixando, e vamos colocar aqui um banquinho. Não, colocar aqui um banquinho. Aqui no meio. Certo? E mais uma árvore aqui, ó. Assim. Tá rapidinho eles constroem isso aí, aí com isso nós teremos três construções. Vamos acelerar, tem espaço pra quinze pessoas. Tá tranquilo. Construiu. Olha lá, três decorações. Beleza. É... Alcance o marco populacional de aldeia. Pode só pegar a recompensa. Obrigado. Selecione o acampamento do leador. Construa o acampamento de pedra e construa o estoque. Pra gente tirar esse cabra daqui, né? Pra gente tirar essa carroça de materiais daqui. Então o acampamento de pedra é o mesmo esquema, né? Aqui, ó. O acampamento de pedra, ele diminui a desejabilidade da área. Tá vendo? Ele mostra ali a área que ele pega. Só que ele tem que... A parte da pedra... Tá vendo ali, ó? As quatro bolinhas que tem ali. Se eu tentar colocar em qualquer lugar, não dá. O único lugar que dá pra construir é dentro da área da pedra. Tá vendo? Eu sou obrigado a construir assim, ó. Tem que ficar dentro da área da pedra. Certo? Construir. Agora a gente já vê... Deixa ali construir primeiro. Aí vocês vão ver que diminuiu a desejabilidade dessa área. Chegou mais fabulinhos. Obrigado. Certo? 11 de 15, então ainda tem espaço pra mais 12, na verdade. Tem espaço pra mais 3 ainda. Então tá tranquilo. E o imposto vai subindo conforme vai trazendo gente pra cá. E aí ele pediu pra construir também um estoque. Tem gente desempregada? Tem 4 desempregados, ó. Então eu posso aumentar a quantidade de gente na fazenda. Eu ia deixar um só, mas vamos botar os 3, ó. Desempregado. 2 agora. Beleza. Eu vou precisar de um pra trabalhar na pedreira, né? Então tá tudo certo. E aí já vamos aproveitar e vamos interligar essa rua aqui, ó. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? Por que que eu fiz essa interligação aqui? Porque entre esses dois aqui, entre a pedreira e entre onde solta a madeira aqui, eu quero colocar o estoque. Tá aqui, ó. O estoque fica na área de produção de recursos, tá? Então o estoque, ó. Armazena recursos industriais em lotes anexos. Custo de manutenção 5. Emprega 2 camponeses ou plebeu, tá? Esses dois são os dois tipos de gente que trabalha aí e usa 10 toras. Vou colocar ele aqui. Porque ele também trabalha com anexos, tá? Então tá vendo ali? Ele trabalha com 3 anexos, ó. Cada anexo eu acho que cabe 100 de estoque, né? Vamos construir aqui que aí eu já confirmo pra vocês. Certo? Você pode colocar em linha reta, você pode colocar em volta dele, tanto faz. Mas ele só acumula 3, tá? Esse estoque aqui só acumula 3. E construir. 200. Não, 200 é a vida dele. Acho que ele acumula 100 cada um, tá? É 150 que tá marcando aqui, né? É. Acho que eles mudaram já, tá? Porque era 100. Então agora é 150 de recursos brutos. Certo? E fora isso, eu preciso de um lugar pra armazenar comida também. Então aqui na parte de produção de comida, temos o celeiro. Então vamos botar um celeirão aqui. Já na saída da comida, certo? E chega mais fabulinhos em um dia. Vamos dar uma acelerada. 182 de imposto. Próxima coleta de imposto, ó. Hum, mas que estranho. Parece que você recebeu uma carta de um admirador. Ué. Bem, supondo que a gosto para tudo. Hehe. É, sei de graça. Você pode abri-la clicando no ícone da carta na parte superior central da tela. Então vamos receber os dois visitantes. E abrir a carta. Carta recebida de farra. Olha a farra aí. A farra é nova. A farra não tinha na outra versão do jogo. E ainda tem coisas aqui que não foram traduzidas. Verdadeiramente vivemos nos tempos mais excitantes. Estas novas terras recompensarão os trabalhadores industriais. Pretendo construir, construir e construir. Os meus pequenos trabalhadores dizem-me que também tens essa inclinação. Talvez estejamos destinados a estar juntos. Como pinhão e corrente. Vamos conversar? Farra, a princesa faz tudo. Ou seja, né? Na versão Early Access tinha a princesa... Acho que era a Agnes. Acho que era a Agnes que ela aumentava a beleza, se eu não me engano, das coisas, né? Acho que era isso. Era alguma coisa assim. Tinha que plantar umas flores. Aí tinha o outro, o príncipe. Que ele era mais voltado para a parte comercial. Então você recebia mais moedas. E agora tem essa farra. Faz tudo. Que a gente ainda não sabe exatamente o que ela faz. Mas eu acho que ela aumenta o nosso poder de construção. Alguma coisa nesse sentido. A construção do estoque foi finalizada. Agora eles vão construir aqui as áreas de estoque. E eu preciso colocar um fabulinho para trabalhar aqui. Temos quantos empregados? Dois. Eu só tenho espaço para receber mais uma pessoa. Ele já está coletando os recursos, aparentemente. Já está construindo o celeiro já. O celeiro não tem anexo, né? Vocês viram. Eu construí o direto. E vamos construir mais um cafofo. Vamos ver a área de desejabilidade aqui. Está verdinho aqui já. Já melhorou bastante. Vamos ver. Bom, desejabilidade cafofo aqui. Por enquanto está tranquilo. Eu queria esperar eles terminarem de limpar aqui. Para colocar o próximo cafofo aqui. O poço de qualquer maneira eu coloquei aqui. Então vamos pôr o cafofo aqui já. A gente deixa o poço aqui. E pôr o cafofo aqui. Dessa forma. Vamos anexar aqui. Você e você. Certo? Já posso coletar aqui. Industrial. Mais 40 moedas. Acredito que já vai rolar. É. Já vai rolar aqui. Esse aqui de 200 moedas também. Vou receber mais 25. Curso de administração. Selecione um fabulinho com o menu de visão geral. Designe um fabulinho a um local de trabalho com o menu de visão geral. Marcelo. O que é o menu de visão geral? Deixa eu só terminar aqui. Construir. O menu de visão geral é esse aqui embaixo. Está vendo? A tecla O é a tecla de atalho. Entrando aqui. A gente pode ter uma visão geral. Está escrito aqui. O menu de visão geral é uma ótima ferramenta para administrar o seu reino conforme ele cresce cada vez mais. A partir dele. Você consegue uma visão geral dos seus fabulinhos. Locais de trabalho e mais. Ok? Abas em geral. Mude uma aba ou outra para ver mais informações. As abas são essas aqui em cima. Está aqui a população. Locais de trabalho. Finanças. Gráfico de recurso. Controle de produção. E histórico. Então ele quer que a gente designa um fabulinho através... É... Da onde? Através daqui, né? Bom, eu selecionei menu. Designe um fabulinho a um local de trabalho com o menu de visão geral. Se eu selecionar esse Lucas Nielsen aqui, a gente pode colocar ele... Esse aqui está desempregado. Então aqui, ó. Vou colocar aqui no locais de trabalho. Não tem ninguém no acampamento de pedra. Selecionar. E aí eu posso colocar um fabulinho por aqui. Não funcionou. Ué? Espera aí. Abra o menu de visão geral com o botão na parte inferior. Clique na aba de local de trabalho para ver esses locais de trabalho. Acho que é aqui, né? Então... É aqui, ó. Era direto por aqui. Pronto. Está vendo? Só que eu quero tirar. Eu quero um só lá. Coletar. Coletar. É... Celeiro. Não tem ninguém trabalhando. Pronto. Não tem mais ninguém disponível, tá? Agora já está todo mundo trabalhando já. Mas eu tenho espaço para mais gente. Ó, pegou certinho a área de desejabilidade aqui. Certo? E agora vamos para a próxima mecânica do jogo. Que é a de... Compra de territórios. Então, através do menu de expansão, ó. Compre um novo território. Aí está escrito aqui, ó. Clica com o botão no território, sua barra de ferramentas. Para abri-lo. E virou a vista territorial. É esse aqui, do lado do menu geral aqui, ó. Está vendo? Tecla de atalho T, ó. Então, territórios. Aí eu posso comprar um novo território. Eu vou dar preferência para um território que tem alguma coisa para a gente. Aqui tem o Bob Cascaderme. Que a gente precisa do herói para interagir com ele, né? Vamos comprar essa aqui, vai. Confirma. Mais dois. Beleza? Minha população agora é 16 e 18. E continua subindo. Pronto. Já comprei o território. É só isso, tá? E aí você pode continuar expandindo para o lado de cá sem problema nenhum. Coletar. Aí aqui eu ganhei mais um campo de pedra. Está vendo? Ganhei aqui uma área com o Bob Cascaderme. Ó. Esse é um encontro. Só pode ser interagido com o herói. Tá? Nós não liberamos o herói ainda. Provavelmente. Acredito que no próximo episódio liberamos. E também ainda não liberamos a mecânica de... De falar com... Que eu preciso de... Liberar mais construções, tá? Então tem que sempre ir avançando para ir liberando as construções. Eles estão plantando mais aqui. O celeiro já tem... Cadê a comida do celeiro? É. Ele está com armazenamento dinâmico aqui embaixo. Aqui, ó. Mas ele já está trazendo para cá. E aí eu posso escolher o que eu quero que coloque aqui de comida. Eu deixei disponível para colocar tudo. E cabe 450 dentro do celeiro. Tá? Então cabe bastante comida aí. 450 é muita coisa. Não precisa se preocupar, não. E aí... Trazendo a felicidade. Construa uma estalagem e designe um estalajadeiro. Estalajadeiro, né? Então vamos aqui embaixo, aqui no menu de construção. Essenciais. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Comodidades, ó. É. Estalagem. Um bom lugar para descansar após um dia de trabalho. Só pode operar se tiver comida disponível no estoque. Custo de manutenção 5, mais 10 desejabilidade na área. Emprega um camponês e um plebeu. Né? Então isso aqui eu posso colocar ele tipo aqui assim, ó. Ou aqui também, né? Porque para cá eu não vou... Provavelmente eu não vou botar com a força. Eu vou fazer mais para esse lado de cá, ó. Olha o tamanho da área que ele pega, ó. Se a gente construir aqui, pega todas as casas que a gente tem atualmente, ó. Então vamos colocar ele aqui. 20 de pedra e 20 de madeira. Eu já estou coletando pedra e já está vindo para cá os materiais, ó. Então cada um desses estoques aqui, ó. Já tem material neles, ó. Ele mostra ali quais são os materiais, ó. 10 de madeira, 10 de madeira, 5 de pedra e 5 de pedra. Quantos desempregados eu tenho? Um desempregado. Vamos colocar mais um na madeira? Acho que é interessante. Quando chega mais gente? 3 dias. Eu tenho espaço. Já vamos meter um cafofinho aqui, na frente desse outro aqui, ó. Mais dois cafofos, na verdade. É, vai sobrar essa área ali do lado, porque não vai caber outro cafofo ali, né. Mas eu... É, está vendo? Em linha reta não pode ser, está vendo, ó. Você não pode construir linha reta. Tem que ser no máximo assim, ó. Então eu acho que eu vou puxar aqui, ó. O... O dessa casa aqui eu vou puxar o quintal mais para cá, ó. Tá? O fato do quintal ser maior, está vendo, ó. Não quer dizer que eu possa colocar mais anexações, tá? Nesse caso aqui ainda não. Tá? Então vamos botar aqui o varalzinho aqui. Uma casinha do cachorro, certo? E construir mais um cafofito aqui. Na verdade, eu acho que eu até poderia remover esse aqui, ó. Para fazer outra casa. Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Remover aqui e remover aqui. É, está vendo? Funciona. E aí eu posso manter só aqui, ó. Como... E aí eu colocaria o outro cafofo aqui. E puxaria ele aqui, ó. Certo? Mas ele não deixa você fazer direto dessa maneira aqui, ó. Bom, não sei se vai ter algum problema, né? Eu ter feito isso aqui. Já já a gente vai saber. Construir. Mais duas pessoas. Já estamos com 17 de 18. Só que vai aumentar, ó. Marco alcançado. Novo Marco Populacional alcançado. Muito bem. Agora podemos nos chamar de Vila Pequena. De agora em diante, sua família esperará pagamentos recorrentes de 5 moedas. Tá vendo? Era 0, agora é 5. A nobreza pode ser... Pera aí. Nobreza. A nobreza pode ser utilizada como uma moeda para ações especiais e itens. Ela também influencia algumas interações como outros monarcas. Recurso. Você recebeu 75 moedas. Liberou a guilda dos mensageiros. Que é pra gente falar com os demais príncipes, princesas e altezas em volta, né? Mensageiros podem ser enviados para outros reinos para cumprimentar seus monarcas, enviar mensagens e presentes. A serraria mantém seus dedinhos bem longe da grande lâmina afiada. E a plantação de grão. Cresce com o tempo desde que um fazendeiro esteja designado a fazenda. Não cresce no inverno. Nada cresce no inverno, tá? Continuar. O estalajadeiro já foi construído. Vamos pagar aqui alguém pra trabalhar nele. Certo? E aí já aumentou a desvisibilidade de toda essa área aqui no entorno. Vamos ver como é que tá aqui agora. Tá vendo? Verdinho aqui em volta, mas aqui não tá. Por quê? Porque tá tomando menos 5 desse cabra aqui. Já vamos colocar uma decoração aqui, ó. Nessa área. Pra ir aumentando aqui em volta aqui tudo. Certo? Então pode coletar essa aqui. A de baixo ali, vila pequena, pode coletar também. E agora, preparações para o inverno. Produza 15 de carvão em um produtor de carvão. Então vamos pra menu de produção aqui de recursos, né? Aqui, ó. Produtor de carvão. Carvão pode ser utilizado para aquecer casas e abastecer produções. Né? 5 de manutenção, menos desejabilidade. Usa madeira. Certo? Então vamos colocar ele... É... Eu vou colocar ele pro lado de cá. Eu vou colocar ele tipo aqui, ó. Mas só que sem afetar a minha área de moradia lá. Assim, ó. Porque aí ele fica dessa maneira. Certo? E aí eu puxo a rua pra cá. Dessa forma. E aí ele já pega a madeira direto daqui e traz pra cá, ó. Tem quantos trabalhando no estoque? Um só? Tem quantos desempregados? Um desempregado. Vamos colocar mais um pra trabalhar no estoque. Pra acelerar esse processo de entrega de material. Certo? O poço pega até lá embaixo. Podemos construir mais casas. Vamos ver se tá valendo esse cafofo aqui. Tá valendo, ó. Tá vendo aqui? Essas aqui... São todas as desejabilidades que tem em volta, ó. Esses daqui em cima aqui, ó. Tá vendo? Eles ainda tão mais altos ainda, ó. Tem até um banquinho aqui no meio simples aqui, ó. Tá aumentando tudo aqui. Então eu tenho a desejabilidade mais 10, ó. Aqui nessa área aqui. Mais 10 da instalagem. Mais 3 e mais 3. Tá vendo? Não tenho nada dando debuff aqui. Presente da irmã mais velha. Alteza Marcelo. Ouvi falar que você finalmente decidiu governar seu próprio reino. E que recém-chegados já estão aí. Que maravilha. Por favor, aceite esse pequeno presente com parabéns. Sua querida irmã. Com sua ajuda irei conseguir, querida irmã. Receba 100 moedas. Obrigado. Thank you. Certo? Eu acho que pelo primeiro episódio já tá de bom tamanho. A gente finaliza aqui construindo só o carvão. Mas eu vou dar uma breve apresentaçãozinha pra vocês aqui. Como já apareceu a maior parte das construções aqui da HUD. Aí fica melhor, né? Aqui em cima nós temos a nobreza. A nobreza pode ser utilizada como uma moeda de ações especiais e itens. Ela também influencia algumas interações com outros monarcas. Aqui é a felicidade. A felicidade dos fabulinhos. Que ela afeta diretamente a velocidade e a eficiência de trabalho deles. Então quanto mais felizes eles estiverem, mais rápido vai acontecer as coisas na sua base. Isso não tinha antes. Não era pelo menos implementado dessa forma. Felicidade afeta a produtividade dos fabulinhos. Na sua felicidade atual, os fabulinhos... É, é global. Essa felicidade aqui é global. Mas ela é determinada de maneira pontual. Conforme você vai construindo as coisas no entorno. Então atualmente eles estão com eficiência de 20%. Porque 100% é onde começa. Certo? A população. A aba de população aqui. Quantos camponeses, plebeus e nobres nós temos. E desempregados. Vai chegar mais gente em 3 dias. Exército 0. Certo? E o próximo marco, vila. Quando chegar a 30 pessoas. Ainda falta 9. Certo? Aqui é a nossa renda. Moedas e tudo mais. Aqui em cima o nome do nosso reino. O ano. A data. Certo? A velocidade do jogo. Pode ser alterada com F1, F2, F3. E a barra de espaço pausa. Aqui nós temos a quantidade de comida que nós temos. E ela já marca ali pra nós. Quanto tempo mais ou menos isso vai durar com a nossa população atual. Tá vendo? Recupera 10 de fome. E dura aproximadamente aí 64 dias. A comida. Se não me engano eu expliquei da outra vez. Mas eu acho que não mudou essa mecânica. O fabulinho. Ele começa a morrer de fome. Depois de 30 dias sem comer. 30 dias sem comer. Já era. Já começa a capotar. Madeira. Ainda não apareceu os outros recursos. Mas vai aparecendo conforme a gente for liberando as produções. Aqui a quantidade de pedra. Carvão. Grãos. E tábua. Que ainda não construímos a parte da tábua. Porque ainda tem que passar aqui. Pela guilda dos mensageiros. Mas antes disso eu preciso produzir 10 tábuas. Então nós vamos colocar a produção de tábua já por aqui também. Diminui a desejabilidade. Então vamos usar essa área aqui como uma área de produção. Ah legal. Não posso colocar dois edifícios um de frente com o outro. Não sabia. Olha lá. Tá vendo? Não permite. Duas entradas uma de frente pra outra. Certo? Então aqui na nossa área de estoque. Fica disponível pra puxar a madeira pra cá. Os troncos. Puxa pra cá. E aí os troncos e a pedra vem pra cá. E eles são trazidos. A pedra a princípio não. A pedra a gente não consegue manufaturar ela ainda. Mas o carvão. A madeira já vem direto pra cá. E pode ser produzida aqui. Olha como é caro. Produzir as tábuas. É 30 de 30. Traz mais dois camponeses pra mim. Certo? Aí continuando. Aqui em cima aqui é menu de foto. Pra tirar as fotinhos. Bugs. Menu de opções do jogo. Aqui na parte inferior aqui o menu de construção. Então nós temos todos os tipos de rua aqui. Que depois vai liberando. Por enquanto nós só temos a estrada de cascalho. Aqui o nível das construções. Nível 1, 2 e 3. E aqui todos os níveis. E aqui o básico. Todas as construções básicas. Aqui a gente pode ver tudo. Só que não tá liberado ainda. Produção de comida. Produção de recursos. Aqui essenciais. Comodidades. Militar. Fortificações. Decorações. E tudo. E nessa parte inferior aqui nós temos o menu de visão geral. Que eu já mostrei pra vocês. Que nós conseguimos ver todas as abas aqui. De informações sobre o nosso reino. Aqui é o menu de territórios. Pra fazer compra de territórios. Aqui é o menu de melhorias. As estradas e as muralhas podem ser melhoradas. Você precisa ter moeda suficiente para melhorar. A gente pode melhorar. Mas ainda não tá liberada ainda a melhoria. E aqui por fim a ferramenta de demolição. Pra gente destruir as coisas em massa. A tecla de atalho é o V. E por final. O menu de exibição. Onde a gente pode parar a visão. E a gente pode ver o menu de população. E pode ver a desejabilidade para Cafofo. E desejabilidade para Cidade. Certo? Então pelo primeiro episódio acho que tá de bom tamanho. Pra não ficar muito longo. Pra ficar bem explicadinho. Bem divididinho. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já posso até colocar alguém aqui pra trabalhar no carvão. Temos desempregados? Temos ninguém desempregado. Pera aí. Vamos tirar alguém da Fazendola aqui. Que aí eu vou botar pra ajudar aqui depois. Ficou um desempregado? Sim. E aí ele vai vir pra cá. Pra produção de madeira. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Olha. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.